Oi gente, cá estou com mais um vídeo para este canal, quem estava com saudade de compras do mês? O negócio é o seguinte, eu vim aqui em Maringá comprar algumas coisas, resolver alguns problemas, alguns pepinos e aí eu aproveitei para vir aqui no Açaí Atacadista, que afinal de contas não é sempre que você vem para Maringá e gasta para vir, paga pedágio, aquela coisa toda. Então eu vou fazer algumas compras do mês, não vai ser uma compra grande, porque tem bastante coisa em casa, graças a Deus ainda é mais um clássico mesmo, arroz que está custando preço de ouro, enfim, vou levar vocês junto comigo nesse vlog. Gente, a melancia está R$13,90, só que eu não sei escolher melancia, o Gé falou que o talo tem que estar, ela não pode estar quebradiço e ela não pode estar oca. Duro que eu não estou sabendo, a unidade é R$13,90, peguei essa daqui, será que está boa? Vou na sorte mesmo, estou sentindo que essa daqui vai dar boa. Olha, a água com gás R$0,65, nossa, é o meu dia. Ai, a laranja não está muito barata, gente, R$25,90. Deixa eu ver, gente, entrei aqui dentro e vou pegar assim, vou de carreira em carreira, não vou demorar não, porque como eu falei, não vou comprar muita coisa. E aí, gente, uma coisa que eu achei interessante é que, peraí, eles estão, tem câmera para ver se entrou de máscara e fica a sua foto, a sua cara. Pendi todo esse cartão açaí, sabia? Então eu não consigo essa promoção que tem aqui, ó. No cartão açaí, está atacado R$0,65 com gás, eu estou chocada e a tampa é amarela, que porra mais linda. Acho que eu vou levar, gente, acho não, vou levar. Fardo vai sair para R$7,80. Espero que seja boa, se não for boa, paguei R$0,65. Olha só o milho verde, no atacado está saindo 1,49 unidade, a partir de 6 unidades. Aí no varejo está 1,59, vou levar no varejo mesmo, 3. Eu estou com uma lista de compra aqui, que eu não trouxe caneta e eu passei batom naquilo que eu já comprei, que o Jeff passou para eu comprar. Então eu tenho que focar muito nessas coisas. Mas é claro que as promoções a gente sempre fica olhando, né? Olha a bala, gente, bala é interessante comprar, porque de vez em quando o Jeff está lá comprando. Mas pior que se eu comprar a bala, gente, o Jeff, enquanto ele não vê o final do pacote, ele não para. Mas está barato, R$8,49, 600 gramas. É tipo o Butter Toffs, essa bala. Gente, eu amo essa bala, sério, essa bala me lembra minha infância. O problema dela é que você chupa uma, daqui a pouco você chupa o pacote, que você nem vê. Está R$5,90 o pacote, mas se eu levar esse aqui vai ser a minha desgraça, então eu não vou levar não. Mas eu estou pensando em levar bala em casa para ter, mas é melhor perolito do que bala. Segue, Laine, segue, senão você vai se acabar de tanto chupar bala. Bom, aquela seção ali, gente, eu já vou pular, porque só tem bebida e refrigerante. Essa daqui era boa eu pular também, mas eu quero ir até o final para eu poder ver o preço do arroz. Porque o arroz eu acho que é o que está mais curioso, porque diz que subiu em todo o país, né? Então vamos ver se aqui, quanto está custando. Ai, gente, eu vou cancelar a água com gás, que eu comprei, eu amo essa água, é minha favorita no momento. Só que quanto está? Se você levar a partir de doze, só R$0,89. Eu vou levar, sério, sem brincadeira, uns cinco fardos. Eu não estou zoando. Eu falei para vocês que eu não ia brincar em serviço. Feijão Martinelli é o que a gente consome. Quanto está custando ele? R$6,29, não está tão caro, não. Não, o tio Zé está R$6,29, o Martinelli está R$6,59. Eu vou levar, vou levar uns dois, pelo menos. Porque feijão tem em casa. Mas, né, sempre bom, acho que eu vou levar, é. Será que ela é mais um? Porque lá na minha cidade esse dia estava R$8,00. Vou levar mais um. Por precaução, eu gosto de um feijão bem clarinho, gente. Mas vamos dar uma olhada no preço do arroz japonês. Gente, olha o preço do arroz japonês. Esse aqui é o preço do arroz japonês. Estou chocada. Vamos ver o arroz brasileiro, que a gente costuma comer. Esse prato fino, normalmente, ele custa bem caro lá na cidade. A gente até aqui não subiu tanto, porque ele custava R$18,00. Está por R$26,00. Esse arroz tio João também é bem famosinho, né? Está por R$25,90. Bom, gente, o arroz mais barato daqui é esse da Minueto. Está custando R$19,90. Ele é tipo um, classe longo fino. Nunca experimentei esse arroz, mas eu não vou comprar ele, não, gente. Porque eu estou meio, assim, criteriosa. Não é porque ele é o mais barato, mas é porque eu não confio, porque eu nunca experimentei. Então, eu acho que eu vou levar o Martinelli, que está muito caro também. R$24,50. Gente, como está caro. Tem esse grão de ouro aqui, que está R$23,90, mas ele está muito amarelo. Eu não gosto de arroz muito amarelo. Eu detesto arroz parbolizado. Aqui é uma época que não pode errar. É no arroz parbolizado. Nossa, gente, está tudo caro os arrois. Não tem um arroz barato. Mas se for pagar R$24,50 no Martinelli, acho que compensa comprar o prato fino, né? Gente, esse Martinelli, acho que ele vai render bastante. Eu vou levar, acho que um ou dois. Aí a gente não come dois arrois por mês. Vai que mês que vem está mais barato. Ou mais caro, né? Mas eu vou arriscar, vou levar um só. Farinha de trigo, gente, 5 quilos, está R$10,99. Vou levar uma dessa marca aqui, porque é a mais barata. Os outros estão com R$5 de diferença. Aquela ali com dois. Gente, olha que legal, protetor facial, essa máscara assim, ó. Eu vou comprar. Sai R$6,99 cada uma. Se você comprar uma caixa com R$20, sai por R$139. Mas eu não quero R$20, vou levar três. Vou levar a ovo 30 unidades por R$9,90. Gente, o ovo está barato. Já coloquei aqui no carrinho. Ó, gente, essa está básica, se compensa comprar mais. Mas os itens não são muito bons, eu acho, né? Tipo, R$74,00, vem isso aqui. Aí esse daqui é R$48,00, vem isso aqui, ó. Está compensando, dependendo, né, dos produtos. Se for produto bom. Bom, gente, vou pegar agora o sabão em pó. Eu estou em dúvida de qual que eu levo. Tem bastante aqui. Eu acho que eu vou levar o tico sem IP. Peguei o de 3 quilos, está por R$19,90. Achei um preço legal. Hora do papel higiênico, gente. Eu vou pegar esse daqui. Acho que o nome dele é fofinho. Gostei do nome dele, é o nome que eu chamo meu marido. Vou até tirar uma foto e mandar pra ele. É, fofinho e macio. Ele é camada dupla. Está por R$10,00, vem R$12,00. Achei barato. Deixa eu colocar aqui. Gente, o desodorante só tem um do tamanho econômico. Deve ser o mesmo preço, né? Não variou, eu vou levar pro Jefferson. Esse aqui é o que ele mais gosta de usar. Então está por R$12,79, porque eu não tenho cartão pra sair. Olha só, estou compartilhando com vocês o preço dessa fralda aqui. Está R$39,90 o combo. E eu não achei muito barato não, gente. R$52,00 fraldas. Eu não achei muito barato não. Gente, o açúcar está por R$10,29 a unidade. Eu vou levar R$5,00. R$5,00 está custando esse preço. E essa altura, eu não sei nem onde eu coloco no meu carrinho. Está tudo revirado. Bom, gente, estou aqui no meu amado ouvinte codorna. Está saindo por R$16,00. Vem quase 1 kg. Peso líquido, R$970,00. O uso normal de supermercado é R$300,00. Custa R$10,00. Aqui está saindo... Ah, é bem mais barato, né? Não, mais ou menos. É o dobro. Está saindo como se fosse R$8,00 do mercado. Eu vou colocar no carrinho. Se eu achar mais barato, eu troco. Eu amo ouvinte codorna. Eu amo. Agora o outro que está caro, né? Que está todo mundo reclamando nas redes sociais. É o óleo de soja. Esse daqui está R$5,99. R$6,19 no varejo. Aí tem da Coca-Mar. Mesmo preço, praticamente. Tem da sua... Ah, esse aqui é de girassol. Esse aqui é mais caro mesmo. Da Coca-Mar está R$5,99. Vou pegar da Coca-Mar. Acho que eu vou pegar um só. Ou eu pego mais. Vou pegar mais. Mas não tem óleo na tacada. Gente, molho de tomate eu vou levar seis. Porque na tacada saiu R$29,00 cada um. E esse é meu molho de tomate favorito. Gosto demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, eu tenho que tirar essas máscaras daqui. Porque senão vai acabar. Agora o macarrão, gente. Galo, espaguete. Se você levar cinco sai por R$2,59. Por que esse aqui está mais caro? Ah, não. Porque esse aqui é linguine. É mais grosso. Eu nem gosto desse daqui, gente. Ó, linguine quer dizer que ele é achatado. Prefiro esse daqui fininho. Vou levar cinco. Vai sair R$2,59 cada um. Ai, mas eu acho que eu não preciso de cinco. É muito macarrão, né? Acho que dois tá bom. O que eu faço? Levo ou não levo? Ai. Senão vai sair R$2,79. Levar cinco. Bastante macarrão. As meninas gostam de macarrão. Ó, o Livre então. Meu Deus do céu. Demais. Não existe nada que o Livre não goste. Mas macarrão ela ama. E macarrão da gala ainda. É muito bom. Gente, essa massa da Renata, eu gosto tanto dela. Essa aqui é a minha favorita. Eu vou levar, ó, na tacada, só por R$3,49. Vou levar três. Uma de brigadeiro e duas de chocolate. Não, duas de brigadeiro e uma de chocolate. Ai, mas eu vou acabar não fazendo, gente. Eu me conheço. Vou levar não. Vou acabar não fazendo. Pra economizar gás. É melhor comprar eu pronto o bolo. Bom, gente. Peguei Nutella. Tava bem apertado ali o corredor. Peguei a Nutella. Tava R$26,00. Ele falou que tava barato. Também concordei. O rapaz tava ali na sessão. O pão de forma eu paguei R$3,99. Que é a vez de pegar. E peguei bolacha pras meninas por R$3,99. Aí agora eu tô numa nova sessão. Que tem mais doce. Essas coisinhas de lata, sabe? Que acho que não tá me interessando, não. Tem nada assim que eu falo. Nossa, eu vou levar. Porque eu tô querendo muito. Esse chocolate eu desencantei com ele, gente. A última caixa que eu comprei tava muito doce. Eu gosto muito do chocolate da Lacta. Mas também tô achando muito doce. Olha que estranho. Acho que eu parei de comer tanto doce. Aí agora eu tô estranhando. Eu gosto de chocolate que tem 50% cacau, sabe? E por isso... Gente, eu não compro mais ouro branco de pacote. Vocês lembram que eu comprei? Pois bem. O Jefferson quase morreu de tanto comer doce. Então eu aprendi a lição. Não levo pra casa. Achei aqui, ó. Um pacote de pirulito de iogurte. Com bala mastigada. Que é o mais importante. Porque as meninas, elas não sabem mastigar chiclete. E jogar fora, né? Então tem que comprar sim. Aí eu tava muito querendo levar essa bala aqui, gente. Mas se eu levar, eu não ia acabar. Mas eu vou levar pro Jefferson. Ah, não. Eu já tenho pirulito, né? Já tenho pirulito e não preciso da bala. Olha só quem tá na promoção. Nossa, eu gosto desse chocolate. E o pior é que eu não acho ele tão doce. Nossa, agora tem alpino branco. Essa eu não sabia. Vocês sabiam que tinha alpino branco, gente? Só eu que tô por fora. R$3,89 tá o alpino. Tá barato, né, gente? Bom, não sei. Acho que tá no preço, né? Ai, eu amo marshmallow, gente. Amo de paixão esse negocinho aqui. Mas o bichinho é caro, né? Ah, é um pacotinho desse, pequenininho aqui. R$4,00. Mas o grandão tá R$7,49. Eu adoro em aniversário que tem isso aqui. Porque lá eu me acabo. Porque aqui no dia a dia é caro pra comprar, né? Ai, ele é muito bom. Eu vou comprar na loja de R$1,00. Lá de Campo Morão. Só R$5,00 e pouco. Gente, eu vou levar esse vinagre bem grandão aí, ó. Tá por... Unidade R$6,50. Vem 5 litros de vinagre pro Jefferson usar. Não eu, lá no restaurante. Aí agora segue. Seção, iogurte. Vou levar o da Frimesa, que é o favorito lá de casa. É iogurte de verdade. E é bem grosso, gente. Por R$2,79. Detalhe, vou trocar a Nutella, que eu tinha comprado, por esse recheio aqui, ó. Que é de avelã também. Que é sabor de Nutella. Tá R$15,00 esse daqui. E a Nutella tá R$26,00. Então eu tô levando dois desse daqui, que vai dar R$2,00 quilos. E a Nutella ali tem o quê? Acho que R$900,00 gramas. R$6,50 gramas, gente. Nem tem comparação. Vou devolver. Ai, gente. Eu amo iogurte grego dessa marca aqui. Mas não tá muito barato, não. A vigor tá R$1,99. A Carolina aqui tá R$1,89. Lá na loja de R$1,00 é barato. Mas eu vou levar, porque eu tô com muita vontade de comer. Vou levar dois. Tradicional. Tô aqui na sessão hortifruti. E eu não vou levar muita coisa, não. Primeiro que meu carrinho tá cheio. Segundo que é uma sessão bem perecível, né. Então eu comprei fruta lá em casa. Mas o limão já acabou. Então o limão tá saindo R$4,98. Tô levando, uhul. Pacotão. Vou levar álcool. A partir de três unidades. Sai R$6,49. E também vou levar o desinfetante, que tá R$8,98. E o meu carrinho tá nesse estado. Já não tá cabendo mais nada. Eu acho que eu já vou passar. Embora o Jeff tenha pedido pra pegar um rodo e uma vassoura. Mas não vai dar pra comprar aqui não. Porque não tem como carregar isso no carro. Gente. Tô passando aqui as compras. A hora que terminar eu conto pra vocês quanto deu. Mas eu acho que vai dar bem caro. Porque eu achei que eu ia comprar pouca coisa. Olha isso aqui. Ainda tem coisa no carrinho. Olha só. Gente, saí do mercado. Vocês viram o tamanho do carrinho, né? Deixei o carrinho lá com o Jefferson pra ele poder... Como é que fala? Descarregar. E agora eu tô voltando lá pro carro que eu vim aqui no banheiro. Tava muito apertada. Nossa, que alívio, gente. Que alívio. Minha fechica tava estourando. Aí agora eu vou lá pro carro. A gente vai passar em outros lugares aqui. E a hora que chegar em casa eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Por favor. Oi? Temos problemas. Quais? Mais tarde. Tchau. 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 Vou falar baixinho porque as meninas estão dormindo Então eu comprei muita água com gás São cinco fardos Esse daqui eu mostrei Vou tentar mostrar talvez coisas que eu não tenho mostrado Comprei a barra de chocolate alpina Acho que eu mostrei A outra bandeja de iogurte as meninas já beberam Passei álcool tudo certinho Deixa eu ver Se eu esqueci de mostrar Esse aqui eu mostrei A Nutella na verdade não é Nutella A versão mais barata O cream cheese Paguei 42 reais cada um Então esse daqui foi para o nosso restaurante Vou colocar na geladeira agora E as outras coisas basicamente foi tudo para nós mesmo Então é que as coisas estão caras mesmo Por isso que tirando as coisas do restaurante A nossa compra saiu 400 reais Então foi basicamente isso mesmo E é isso gente Amanhã vou fazer uma faxina Para poder guardar todas essas coisas E aí eu vou gravar um vlog de faxina separado Aqui no canal Então já deve ter saído Se não saiu Não, já deve ter saído Eu vou deixar aqui nos cards Para você assistir Se você não assistiu Vou pedir para você não sair daqui Sem clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Contar para mim Se você achou que as coisas estão caras Que valeu a pena Que saiu barato Comenta aqui embaixo Que eu amo ver a interação de vocês Aqui nos comentários E comparar né O custo de vida De uma cidade para outra Até porque Na verdade acho que está caro em todo lugar Mas é isso Fiquem com Deus Tchau Tchau